Um caixa eletrônico, mas não como conhecemos. A máquina não entrega apenas notas, mas também ouro. Na Turquia, as moedas de ouro são um presente tradicional nos casamentos e nascimentos. Hoje não é mais preciso ir até lojas especializadas e basta um simples cartão de crédito. Há duas opções, a primeira em um grama e a outra em um grama e meio. A Turquia tem 300 máquinas do tipo espalhadas pelo país. Um banco, inclusive, criou contas e cheques em ouro. Um grande sucesso entre a população. Até 2007, só havia duas toneladas de ouro nas contas da Turquia. Era geralmente ouro de clientes VIPs. Hoje são aproximadamente 200 toneladas de ouro nas contas do segmento bancário turco. O metal é muito valorizado no país e não apenas como joia, mas também como uma força segura de manter reservas em dinheiro. Acredita-se que os turcos possuem três toneladas e meia de ouro em vários formatos, como moedas e placas. Na tentativa de integrar a fortuna à economia, o Estado permitiu os bancos comerciais em 2011 a operar com o metal precioso. Em 2013, a reciclagem, produção e consumo de ouro movimentou na economia turca quase 4 bilhões de dólares, uma soma extremamente significativa. A soma representa 5% da riqueza turca. As generosas isenções fiscais para transações com ouro bruto só levam o negócio a crescer. O volume nesta refinaria de ouro em Istambul aumentou 85% no ano passado. No mercado local, vende-se o produto processado com a incidência de impostos. Mas quando a peça é bruta, não há imposto. Por isso, para importações e exportações, a Turquia é um importante mercado. A Turquia já é o quarto consumidor de ouro do mundo e o segundo exportador. Pelo menos aqui, o ditado de que nem tudo que reluz é ouro pode estar errado.